Maracatu, baião, chachado, chorinho, chote, rock'n'roll Eu quero é dar o meu recado, por isso eu vou Por essa curva e outra reta, por outro tom de ver e ouvir Eu quero a discussão completa, eu quero ir Mambo, calypso, lambada, samba, lê, lê Reggae, tem muito mais coisa que aprender Rádio, que tédio, mas sem remédio Mil, zilhões, salvou, raríssimas exceções A todo mundo controlado, opinião, jornal, TV Revolução de acomodado, é o que se vê A onda cega segue a moda, e a moda segue demodê E o que se escuta é essa droga de só querer vender Só vender, só vender, só vender Tambor, rei de balada, rumba, canção Porque não, falsa, salada com salsa e coração Tá tudo tão médio, aguda, é a crise grave, é a situação Mídia e os donos da produção Que forçação, que solidão Que falta de visão Que escolha em passão Que solidão Que solidão Tem nada a não Tem nada a não